O que é o Jujutsu? Porque as mãos mudam de uma forma para outra quando fazemos os atendidos Então a primeira forma faz isso A segunda forma faz isso Então nós temos outro ramilho, mas temos proporções diferentes de atendidos Muitos se perguntam, uma das explicações era porque tinha o elmo no campo todo Então poderia ser um pouco difícil você conseguir bater, porque isso poderia machucar o sol Então às vezes uma das formas de explicação é que isso aqui de retornado Quando você conseguir bater e você conseguir um choque suficiente para dar para doar ou lesar É a região medular Agora, decorrente disso existe uma outra forma de nós se atendermos Que é as proporções de peso, aonde você coloca o peso Se nós vamos ter um impacto ou um impulso De uma forma ou de outra, nós vamos deslocar o centro de massa dele dentro desse ataque que se quer ser Se nós quisermos isso, usarmos o corpo inteiro, nós vamos ver que o eixo central dobra Se nós trabalharmos a noção de impacto, o que isso quer dizer? Se nós trabalharmos a expulsão, pelo menos nós podemos pensar que 70% ou mais do nosso ataque vai estar concentrado aí O eixo central dele faz com que, ao invés de que ele apenas se bota o peso dentro para cá Mas a forma segue para cá Então, a ideia do chicote aqui pode ser muito perigosa É desse tipo Nós batemos para cá Já estamos com o braço preso Entramos o mais possível Agora o rara desce e o corpo gira Mas aqui está solto Se nós fizermos, como tem que ser feito, com uma saída ou uma chegada Nós temos aqui Ele está com o peso de cá E nós voltamos para cá Mas se nós lembrarmos que, originalmente, o justo não precisaria lançar aqui, sim Caturar braço, bater a cabeça no chão, perder pernas Nós temos um elemento que nos dá a condição de buscar uma eficácia Em aonde o peso dele é colocado para voltarmos com outro lado e chave e com o chão com o ar Que são coisas que nem sempre são desmembradas em Coriô Mas quando você pega o Coriô e vai entender o processo antropológico dele Nós sempre vamos cair nos pontos um pouco mais curiosos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá